Esta é a daquela das tris, meu companheiro. O que foi essa que ganhou o jogo em 10 segundos? Esta aqui, também. Esta aqui ganhou mais rápido o jogo que testou. Foi. Esta aqui em 10 segundos. Esta ganhou até uns 3, uns 2, uns 2, uns 2, uns 2, uns 2. Fazendo um pouco. Não, mas esta... A DNE ganhou em 10 segundos, quando vocês foram comer. Fiz um jogo, ela... Às 4h50 já tinha ganho. Fiquei tenta aqui. Não, mas eu estava contigo. Não, não. Estavas lá fora comigo. Estava... Estavas lá fora comigo. Estava na verdade. Estava... Estava aqui. Estava. Estava aqui. Estava aqui, Estava aqui. Estava aqui. Eu não posso falar. Eu acho que o pessoal está no magazine, às vezes não se esconderceu. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Está muito bem. Eu tenho que estar aqui, tá? Não, já os alunos, já os alunos. Não, eu te juro. Estou bem. Não, estou bem. Estou bem. Sim, eu percebi que o Júlio é o arébico. É morta. Os putos de luta, eu adeço. É mais feio, sim. Não é feio. Parece que são os tipos que eu não fui e outros, mas estou a discutir. Eu fico feliz também. O Sebastião já está a fazer amizade com as cotas. Já é o terceiro ou o quarto. Eu sei que o Sebastião está a fazer favor de tal leite. Eu pensei que o Sebastião saiu da casa de banho. Eu fico feliz tanto uma como outra a ganharem. Eu não, tem que ser a Guigui. Não, porque eu sou apoiante da Grécia. Moguina. Eu sou apoiante da Grécia. Fazer a vodka. Só que... Tem que ganhar a Moguina. Só que como essa casa da Guiné é a mesma marca que eu tenho que fazer em banhos. E é da Guiné, é da África. Moguina. Che, Moguina! Moguina! Guarda mesmo. 10 pontos. Já está. Já está a 10 pontos. Isso. Deita-te para mim. Um beijo de pouca volta. Isto é fiz demais. Ui, quanto é que apostas que nós vamos acertar inteiro? Isto é para você. Moguina! No final vou ter com ela e vou dizer assim, olha, sabes que eu te dei uma alcanha? Acho que ela está a lhe dizer ao ouvido. Fim da semana passada que eu saio um bufo com as minhas mãos. Estás tu a tentar. Estás saindo tu. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.